Oi gente, pra fazer o bastão da Harley eu usei esse palito aqui de craft, de artesanato Marquei o tamanho certinho, de acordo com a minha impressão Essa impressão tá disponível já lá no grupo pra vocês E cortei Cortei a impressão pra servir de molde e marquei um lado do meu palitinho Depois eu fui tirando os pedacinhos com um estilete normal, estilete comum, bem afiado Quando eu tirei dos dois lados, eu virei o lado oposto E marquei novamente com o meu molde, tentando centralizar bem certinho Segui tirando as lasquinhas, até tirar dos dois lados Agora vamos tirar do lado que a gente já tirou Vamos tirar dos dois lados que sobraram Então eu marquei E continuei tirando Essa madeira é macia, não foi difícil tirar Tá? Então agora que eu já tirei bastante, eu vou lixar arredondado Pra mostrar que é possível, tá? Mas dá trabalho, então quem não quiser ter esse trabalho é só fazer o bastão com massa Vamos tirar aqui também pra ficar arredondado E dar uma lixadinha aqui também Gente, eu quase não lixei com a mão, tá? A maioria eu lixei com a minha Dremel, que é essa maquininha de lixar E por isso não foi tão trabalhoso Agora eu vou pegar minha impressão E vou colorir com o lápis o lado de trás da impressão Pra fazer como se fosse um carimbo Colori aqui com... Tô pintando a parte de trás todinha Colei numa fita adesiva E vou colocar do ladinho do meu bastão Que tiver mais bonitinho, que eu quiser que apareça Vou colar ali Tentar colar bem certinho Agora eu vou marcar com o lápis as letras Tentando fazer bem forte o risco Pra que saia na madeira Como se fosse um papel carbono Ó, fica bem escuro Agora eu vou pintar a parte vermelha Tá? Não precisa pintar muito caprichado Porque depois vai ter contorno E eu não vou contornar ainda, tá gente? Eu vou contornar só depois Isso é importante Essa parte de baixo aqui também já vou pintar Eu desenhei só um lado com carbono, né? Da impressão E o resto eu fui de olho mesmo Porque é muito difícil encaixar certinho No contorno Fazendo todo o redor do bastão Tá? Vou pintar a parte azul E esse aqui o contorno é branco e grossinho Então eu também pintei com tinta Tá? Isso aqui eu tô usando tinta acrílica mesmo, normal E aqui a parte preta também é mais grossinha Também pintei com tinta acrílica Depois eu fiz uma tinta bem aguada Marrom clarinho E passei por todo o bastão Pra escurecer um pouquinho Porque ele não é tão claro Quanto essa madeirinha que eu tô usando Tá? Pode passar por cima do vermelho Não tem problema Agora eu passei esse negócio Que é mod pod Ela é tipo uma cola branca Cola branca também serve, tá? Desde que ela seque transparente Tá bom Essa aqui seca bem transparente Passei em cima de toda a pintura E agora eu tô enrolando Fita floral branca Na parte que a mão segura o bastão E eu tô colando, tá? Isso aqui eu não tô só enrolando não Eu tô usando cola Pra que ela não saia depois de novo Pronto E agora eu deixei secar Agora Depois que eu já passei cola É que eu vou fazer o contorno Com a retroprojetora Preta Porque assim ela não borra Porque se você fizer sem a cola Ela vai... A madeira absorve E a tinta espalha Se você passar a cola primeiro A tinta fica bem certinha Em volta da letra Tá vendo? E aí bem devagarinho Eu vou fazendo aqui O contorno da letrinha Quem preferir pode cortar as letrinhas E colar também na madeira Não tem problema E agora eu vou fazer Os escritos do bastão Essa parte aqui, gente Eu não tô escrevendo nada de verdade É um... Eu tô fazendo uns rabisquinhos Porque é muito pequenininho Nem daria pra ler Mas eu tô seguindo As cores do escrito E mais ou menos O formato da letra Do bastão dela Tem aí na referência, tá? O que tá escrito Pra quem quiser tentar escrever Ou quem quiser também Pode imprimir no papel de seda E colar no bastão Ao invés de fazer a mão Tá? Mas ó Como vocês podem ver Não tem nada escrito Eu só tô fazendo uns rabiscos Que parecem letras Tá? Eu tentei fazer A mesma quantidade de linhas Né? E usei as mesmas cores Ela usa Preto Azul Em algumas palavras Depois tem uns vermelhos Escrito por cima Pronto, gente Tá pronto agora o bastão Eu adorei o resultado Espero que vocês tenham gostado Beijo, beijo Até a próxima aula Tchau